Ser mulher é ter que desafiar rótulos. Mas somos muito mais que uma definição. Somos mutáveis. Somos muitas. Nunca uma! Natura Todo Dia nos acompanha de perto. E sabe que se mudamos, a nossa pele também muda. Por isso, preparou um grande lançamento. Uma linha de produtos pra essa pele, que é igual a gente. Vive mudando. Não cabe nunca no único rótulo.